Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Outlet da marca Beagle Vocês conhecem, vocês gostam? Escreve aí nos comentários, vamos entrar! Olha só esse vestido, que coisa linda Essa arara toda aqui é R$ 49,90 os vestidos Olha os vestidos maravilhosos Aqui, esse aqui, R$ 70 Tem colo e tem camiseta Camiseta básica R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 50,00 Bora pro próximo Estamos aqui no Outlet da Skuner E eu quero mostrar pra vocês as promoções Aqui também tem roupa de coleção antiga e também tem roupa de coleção nova Olha essa calça aqui linda, lembra muito linho a promoção dela De R$ 289,99 Calça pantalona Várias cores, bem gostosa essa aqui Tecido molinho Essa parte aqui é toda de Outlet Aqui no meio é coleção nova E ali no canto é masculina De Outlet masculina com promoção A loja aqui tem umas roupas bem bonitas Olha esse vestidinho A promoção dele Que bonitinho Tem muitos, os vestidos aqui estão todos em promoção Olha, R$ 139,99 R$ 319,99 R$ 219,99 R$ 219,99 É um macacão Olha esse shortinho aqui bonitinho De R$ 139,99 Esse aqui de R$ 209,99 Esse aqui de R$ 209,99 R$ 129,99 Esse aqui de R$ 189,99 R$ 129,99 Esse macaquinho Olha essa saia que bonitinha Já comendo Que gracinha Achei bonito, viu? Olha esse casaquinho Que bonitinho De R$ 189,99 Tem várias cores aqui Tem verde, tem rosa, tem azul Olha esse que gracinha Olha que promoção boa Tem a calça A calça também Olha essa promoção Essa jaqueta aqui De R$ 719,99 Por R$ 189,99 O que? Agora para os homens Olha aqui, ó Casaco muito fofo De R$ 189,99 Por R$ 79,90 Olha Daqueles bem Joga por cima assim, né? Com a calça jeans Eita, deixa eu abrir logo Olha Olha essa bermuda aqui, ó De R$ 159,99 Por R$ 69,99 E aí Vê se fica bonitinho Acho que não, hein? Pelo preço fica Já tem várias aqui R$ 79,99 Pelo preço fica bom Pelo preço fica bom Tadinho Por fora super quentinho Olha aqui Olha esse aqui Que legal R$ 559,99 Por R$ 279,99 Tem capuz? Põe aí, eu vou pendurar Esse aqui Fala com o Tadinho Olha esse short que gracinha R$ 149,99 Por R$ 44,90 Agora vamos para outro Outlet Pessoal, estamos no Outlet da Nike Aqui tem muita promoção boa Vou mostrar para vocês Uns tênis Que a gente está vendo Chuteira Tem roupa também Então vai acompanhando aí Porque a gente não pode Ficar falando o tempo todo Por causa da música Que dá direitos autorais Então a maioria aqui vai ser no silêncio Então a maioria aqui vai ser no silêncio Essa promoção aqui é o seguinte Se você for membro do site Tem que se cadastrar E aí você vai ganhar desconto de 30% Então fevereiro 22 a 23 é esse desconto E aí sempre que tiver novos descontos Você vai receber um e-mail com a notificação Então aqui por exemplo O preço original é R$ 579 Se você não for membro Você paga R$ 329,330 Se você for membro ali da Nike Você paga R$ 230,99 Então se você vier aqui Vale muito a pena você primeiro Se cadastrar ali no site deles Então o primeiro andar é o andar masculino E o segundo andar é o feminino Vamos ver o que tem lá de bom Então essa aqui é a parte feminina Aqui são as roupas Ó, desconto Muita roupa legal aqui Olha que casaco lindo 400 por 300 Olha que tênis lindo esse Lindo esse tênis aqui Lembrando ó, que se você for membro do site da Nike Você paga R$ 230,00 Que gracinha esse tênis aqui, olha Que tênis fofo lindo Olha esse tênis que diferente Olha esse tênis que diferente Tem para crianças também Olha que coisa bofa Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje Visitando esses outlets aqui em Curitiba Se você quiser que eu vá em algum outro É só você mandar aí e escreve para mim Eu vou procurar para a gente visitar Esses outlets que nós visitamos São outlets de lojas, tá? Então, o outlet da Nike O outlet da Schooner O outlet da Beagle Então é isso Se você gostou Curte o vídeo, por favor Compartilhe também com as pessoas Para elas poderem ficar sabendo dessas promoções E ativa o sininho Para você receber novas notificações Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau